Fala galera, beleza? Vamos falar dessa 883 aqui e falar um pouco do projeto dela. É uma Sportster 2005, carburada de fábrica. Ela é importada, até o ano de 2006 foram importadas direto para o Brasil. A partir de 2007 elas já são montadas aqui. Então o que acontece? Esse projeto que foi desenvolvido nela visa mais a efetividade nas estradas. Não é um projeto muito de perfumaria não. Ela está com as rodas da Dyna Superglide Custom. Inicialmente o foco aqui foi reduzir o espaço do cubo. A Dyna tem um cubo mais largo e ele foi reduzido para ficar compatível aqui com a 883. Tanto na parte externa quanto na parte interna que aloca o rolamento. Então deu um trabalho, as medições eram milimétricas. Tinha que levar na tornearia, diminuir, voltar para a oficina, testar. Até que se conseguiu o tamanho exato, centrado e tudo perfeito para a funcionalidade. Após a configuração das rodas, focamos então nos amortecedores. Foi feita a troca do óleo. Foi colocado um calço na mola para ele ficar mais rígido, mais compatível com essas estradas de terrenos irregulares. Deu uma pegada boa, uma certa firmeza e rolou muito bem toda a viagem. O que é que rola? Esse guidom é um guidom da Burley. Ele tem uma pegada mais aberta, mais controle da motoca. É um guidom mais próprio para uso no off-road. A galera da Flat Track usa os guidons nesse estilo também. Ele está com a afiação interna e ele tem todo esse sistema de reforço. No caso de queda, é um guidom mais apto, mais resistente. Deu uma pegada boa, ficou bacana. Os dois paralamas foram diminuídos. Hoje ela está sem o dianteiro. Só que na viagem que eu fiz para a estrada real, eu optei por ir com o dianteiro menor. Proteger um pouco terra e para não ficar totalmente outlaw. As setas também foram substituídas. Foram removidas as bullets. Vou colocar essa seta de LED. Tanto na traseira quanto na dianteira. A lanterna traseira aqui também foi substituída. Com o corte do paralama, perdeu-se então aquele espaçamento para a lanterna original. Ela está com o peito de aço. Foi feito a partir de uma chapa 5mm. Foi desenhado, cortado, moldado. As ponteiras foram feitas a partir de uma ponteira original da Dyna. Elas foram cortadas. Foi removida toda a parte de abafadores. E refeita a furação aqui para ela ficar compatível com o suporte da 883. E algumas alterações simplórias, mas básicas. A capa da correia superior foi removida. A capa do filtro de ar também removida. Ele foi fixado diretamente no carburador. A capa de baixo eu mantive. Para dar uma proteção em relação a pedra. Qualquer coisa que possa entrar na correia e danificar. Foi feita uma revisão. Troca de velas. Troca dos óleos. Lubrificação da caixa de direção. Lubrificação da balança. Substituição dos fluidos de freio. Tudo para deixar uma troca filé para pegar a estrada. Como eu falei, simplão. Básico. Sem muita perfumaria. Voltado à funcionalidade mesmo. É uma moto que está dando uma pegada boa. Se soltar a mão, ela faz na média de uns 20. Andando tranquilo, ela faz uns 22. E como está com o escape aberto, quanto mais repica, mais gasta. É isso aí. Salve, salve, brothers. Não se esqueça de inscrever aí no canal. Habilite as notificações clicando no sininho. Vamos juntos. Habilite as notificações clicando no sininho. Salve, senhoras e senhores. Pedindo sempre dá um tempo Aquela mulher ali está olhando pra cá Vim o caboto me chamar Mulher mandou me convidar Queria mesmo arrasar Da tabuleta a paz É da tabuleta a paz Da tabuleta a paz Da tabuleta a paz Tentei correr, tentei escapar Mas não deu certo Pois insistiu eu de mar E até mulher quer me encerrar Quando chegou então o papá Disse que sabia lutar Se preparou pra me matar E o de uma poesia chorar Como o sol da mulher, papá É a mulher, papá Sai da mulher, papá Sai da mulher, papá É a mulher, papá Sai da mulher, papá Tchau, tchau. Tchau, tchau.